Recordo-te com saudade Nós passámos, há alguns anos atrás, comigo desabafaste, querias inventar uma doença, para que o médico te reformasse, mas a vida é traiçoeira, e ela veio sem avisar, foi entrando silenciosa, E em que se foi instalar, a última vez que eu te vi, com os teus recortes dos jornais, disseste-me adeus na terraça, foi adeus para nunca mais, Deus te levou deste mundo, quando querias tanto viver, estejas tu onde estiver, teus amigos não te vão esquecer, Adeus até qualquer dia, um dia vamos se encontrarem, custa muito mas é assim, só no resto é aceitário. Recordo-te com saudade, e das coisas que nós falámos, sempre de sorriso na cara, muita coisa nós passámos, Recordo-te com saudade, alguns anos atrás, comigo desabafaste, querias inventar uma doença, para que o médico te reformasse, mas a vida é traiçoeira, e ela veio sem avisar, Foi entrando silenciosa, e em que se foi instalar, a última vez que eu te vi, com os teus recortes dos jornais, Dizeste-me adeus para nunca mais, Deus te levou deste mundo, quando querias tanto viver, estejas tu onde estiver, teus amigos não te vão esquecer, Adeus até qualquer dia, um dia vamos se encontrarem, custa muito mas é assim, só no resto é aceitário. E aí